Minha pedra está pronta para se enxergar Porra, não acredito que eu não tenho mais como... Ah... Pensar assim o que pô? Vou pegar aquele ali que ele está sozinho, né? É... Ai caramba! Vamos ir juntos, né? juntos e sempre juntos e o que? e sempre, exatamente bora só vamo, né? só vamo só vamo tem quantos aqui, pô? ah, tem quantos meu deus, cara é quantos? é dois times? é três times? mentira, também não são quantos que isso? que isso? meu deus do céu ai meu deus do céu eu preciso me me recompor, peço perdão quem tá assistindo aí quietinho eu preciso me recompor, pô eu vou melhorar, eu prometo, cara eu prometo a loucura tá me consumindo, né? meu deus do céu o que que foi aquilo ali, cara? o que que foi? meu deus deus é restaurado vamo caramba, já caramba, já agora vamo agora vamo A shadow vai rapidamente começar a expulsar. Como é que tu quer bater no meu... Oh cara, cadê o Wotery? Que shadow kicker é? Cadê a galera? Tem que dizer que tu é um inimigo? Pô, não entendi, foi nada aqui nessa parte. Em vez de rosto, tu vai batir no sangue. Cadê a galera? Oh meu Deus do céu, ali os caras ali ó. Oh, vamos se divertir pô. Ei não, vem cá. Ih, cadê vocês? Oh, cadê vocês cara? Porra cara, vocês querem se divertir sozinho, nega. Tô ligado. Cadê a galera? Pô, os caras do... Ah, eles vão morrer. O time, tô chegando. Tem alguém atrás de mim, será? Porra, tão batendo. Caralho. Peraí. Porra, peraí né. Caralho, tá todo mundo aqui pô. O que é isso? Sai fora! Espera aí... Porra, tu é bunda! Não vai acabar bem para ela. Maravilhoso. Porque é fresco e fechado. O que é isso? 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 Que bom cara. Vem vocês dois mesmo Porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que é isso que eu faria para uma espécie? O que é isso? A espécie? O que é isso? 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 O que é isso?